Se você tem aí na sua casa um cachorro que avança em você por causa de comida Alguma coisa tá errada Fala família! Luiz do Clu na área! E pra poder ajudar vocês hoje eu vou dar uma mega dica sobre como fazer o meu animalzinho Parar de querer avançar em mim por causa da comida Isso provavelmente já vem lá desde o comecinho da chegada dele na sua casa Desde quando ele saiu do criador ou desde quando ele foi adotado Que ele tinha um regime ali onde ele tinha que comer o máximo que ele conseguisse Sem parar porque senão alguém viria comer a raçãozinha dele E ele já saiu dali sendo muito mais afobado do que deveria Porque na natureza não seria assim Porém quando a gente chega na nossa casa Se a gente não mostra a maneira correta que ele tem que se alimentar Isso aí perdura pro resto da vida dele Então é essencial que a gente mostre pra eles que eles tem que respeitar na hora de comer Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso Qual que é a forma certa de dar comida pro meu cachorro Mas hoje a gente vai falar uma coisa um pouco mais grave Que é a relação do cachorro que ele avançar por causa da comida Porque se a gente deixa essa relação dele comer afobado Sem parar toda hora, tudo que ele consegue Chega uma hora que ele não quer nem que você O fornecedor de comida chegue perto da ração Já deve ter acontecido, certo? Então vai ter que mostrar pra eles que não é bem por aí Como diria minha família, não é por aí que a banda toca Então vamos mostrar pra eles que eles não podem A maneira correta de fazer isso logo de cara É fornecer a comida em várias parcelas Não deixar o potão lá cheio de uma vez Porque senão o cachorro vai enfiar a boca ali E não vai tirar de jeito nenhum Então você vai dando pouquinho por pouquinho Sentado ali do lado Pra ele perceber que ele tem que comer com calma E também que você é o fornecedor da comida Você põe e tira a mão várias vezes Mexa muito no pote Pra que ele perceba que não tem nada de problema Da sua mão chegando e saindo ali de perto do pote de comida E também quando ele for comer Que você consiga utilizar alguns comandos Como senta, o fica, o ok Pra ele poder ir na direção E aí sim ele vai ficar muito bem educado Tá? Tentou avançar em você? Suspende a alimentação Ele vai comer só na próxima vez E você vai repetir esse mecanismo Quantas vezes necessárias Repetição, paciência e atitude Sempre Fechou? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí em casa Não deixe de curtir E comentar aqui se ficou alguma dúvida E também me seguir nas redes sociais Instagram, Facebook IGTV Twitter TikTok Temos tudo agora Né? Então vem Pra gente poder aprender cada dia a mais Vem com a gente Tem muito conteúdo Vejo você no próximo vídeo aqui do canal Certo? Falou galera Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti